Aleluia! Que bom enquanto nós estamos aqui para adorar ao Senhor Sabendo de que Deus é maravilhoso E que pode mudar o rumo da nossa vida Nós falamos na terça que passou sobre o primeiro livro de Samuel Capítulo 16, versículo 1 a seguir Falamos sobre quando Deus chamou Samuel para vir Há uma missão e Deus pediu O ordenou a Samuel que enchesse o seu vaso de azeite E fosse a casa de Gessé Nós falamos alguma coisa sobre vaso Falamos alguma coisa sobre o valor do vaso E a comparação de que Deus faz de nós como um vaso E eu falei que hoje à noite nós iríamos falar um pouco sobre vaso cheio E vaso cheio é... E às vezes você não precisa ser tanto barulhento Para mostrar que o vaso é cheio Mas às vezes você não é barulhento Mas está chorando Está demonstrando que você também está sentindo a presença de Deus Cada um tem uma maneira Olha só Cada um tem uma maneira de manifestar Aquilo que tem dentro do coração Aquilo que está na sua vida E nós não podemos julgar A B ou C pela manifestação Ou pelo jeito que adoraram o Senhor Uns adoram quietos Outros adoram fazendo barulho Outros adoram chorando O importante é que o nosso Deus venha a ser adorável E que cada um de nós venha a saber que nós somos um vaso nas mãos E quando eu pedi auxílio para o meu irmão Não que eu não tivesse lembrado Mas eu pedi para que me desse o versículo Que eu tenho anotado no coração E eu não achava ele Porque eu preparei algo para hoje à noite Sobre o livro de Números No capítulo 11, versículo 16 Aleluia Aonde Deus fala de pessoas cheias do Espírito Santo Eu vou ler esse versículo Depois eu vou fazer a menção de um outro versículo Com o irmão E o Pedro vai me ajudar a achar Porque ninguém sabe tudo Ninguém sabe tudo Tem gente que pensa que sabe tudo Mas ainda tem que aprender muita coisa Então Eu quero compartilhar com os irmãos No livro do Números 11 e 16 Olha só O que Deus diz Para Moisés Livro de Números Capítulo 11 E versículo 16 Diz assim Disse o Senhor a Moisés Ajuda-me setenta homens Dos anciões de Israel Que sabes serem anciões E superintendentes do povo E os trarás Perante a tenda da congregação Para que assim Assistam ali contigo Então eu descerei E ali falarei contigo E tirarei do Espírito que está sobre ti E porém sobre eles E contigo levarão a carga do povo Para que não leves tu sozinho Amém? Meus irmãos Olha só Como é importante A pessoa ser cheia do Espírito Santo Que o próprio Deus Desce e fala com Moisés Acerca disso Ele disse para tirar Ou separar setenta homens Anciões E oficiais E aí em uma tradução Diz assim ó De quem sabes que são ancião São pessoas de respeito Porque eu vou descer E eles vão assistir Perante ti E eu vou encher eles Do Espírito Eu vou tirar Do Espírito que está sobre ti E vou repartir a eles Para aqueles que ajudem A levar a carga Desse povo Ou seja Em outras palavras Nós não conseguimos Viver uma vida cristão Sem o revestimento Do Espírito Santo Nós precisamos Carecemos Dependemos Todos os momentos Da nossa vida Desta ação maravilhosa Do Espírito Santo Quando Deus Ele se manifesta E diz a Moisés Que ele iria Encher setenta homens Do Espírito Santo Para que ajudasse Moisés A levar a carga A dirigir o povo A repartir os problemas É porque a pessoa Para estar na frente Do trabalho Para estar na igreja E para vencer O que nós estamos Passando hoje Nós precisamos Estar revestidos Do Espírito Santo Precisamos Da graça Salvadora de Deus Sobre a nossa vida Precisamos Da presença Do Espírito Santo Constantemente Dentro da nossa vida Não podemos Um minuto Sequer viver Sem a presença Do Senhor Nós precisamos Continuamente Da graça E da misericórdia De Deus Porque senão Nós vamos ver problemas Em todas as pessoas Nós vamos ser Aquelas pessoas Autocríticas Aquelas pessoas Que julgam Aquelas pessoas Que não olham Os problemas Com os olhos da fé Estão sempre olhando Com os olhos carnais E ver dificuldade E falha Em todas as pessoas Mas quando você tem Uma vida pautada Cheia Transbordada Do Espírito Santo Você consegue ver Que além das falhas De alguém Também existe Um lado bom Existe um lado Que Deus aproveita E que Deus Não desperdiça nada Porque a Bíblia diz Que Deus Não esmagará A cana quebrada E nem apagará O pavio Que fumega Se estiver fumegando Ele vai soprar Porque Deus Ele não tem prazer Que nem um de nós Venhamos a perder A graça A virtude E o poder De Deus O prazer De Deus É que nós Venhamos estar Alegres Feliz Cheios da graça Mas qual é a diferença De eu ser alegre E de eu ser feliz Felicidade Felicidade É quando você Encontra uma pessoa Abraça uma pessoa Felicidade É quando você Quem sabe Compra um carro Mas eu sou uma felicidade Passageira Agora a alegria Da salvação Que nós temos Dentro de coração Nada pode roubar De nós Nós podemos andar Em tempestade Tribulações Adversidades Doenças Crise financeira Falta de emprego Mas a alegria Do Senhor É a nossa força E ela não pode ser Arrampada do crente Porque o crente É revestido Dessa alegria E desse comportamento Então é necessário Que nós venhamos Estar cheio do Espírito Santo Nós precisamos Estar cheio do Espírito Santo Uma igreja Sem a presença Do Espírito Santo É apenas Mais uma reunião Mais um encontro Mais um momento Que passamos juntos Mais uma terça-feira Mais um culto Doutrina Mais um culto De ensino Mais dois rios da arpa Mais saudação Mais uma palavra Não Nós devemos entender Que cada culto Deus tem uma mensagem Para alguém Que cada culto Deus está transformando A vida de alguém Que cada culto Deus está mudando O cativeiro de alguém Vira para a graça Vira para a graça Vira para a graça Vira para a graça E ele disse para Moisés Você arruma essas pessoas Escolhe essas pessoas Escolhe essas pessoas Traz para A congregação Que eu vou encher eles Mas são pessoas Escolhidas Atento São pessoas Que Deus escolheu Atento Para encher Ele mandou Moisés Escolher os anciões Pessoas maduras Pessoas espirituais Pessoas que Tendessem O que ele ia receber Pessoas que tivessem Entendimento Para pesar as coisas E julgar Porque antes que Você seja cheio do Espírito Santo Você precisa também Agir com a razão Agir com a inteligência Com a sabedoria Porque o Espírito Santo Não faz desordem O Espírito Santo É organizado Deus é organizado A igreja é organizada O Espírito Santo Não envergonha ninguém Deus não envergonha ninguém Deus fala Deus adverte Deus exorta Mas Deus não envergonha Se alguém pensa que Vai ser usado por Deus Para envergonhar alguém Ele está equivocado Porque Deus não envergonha ninguém Ele está sempre ajudando E quando Deus diz para Moisés Que ele queria encher Alguns homens Ele diz 70 homens Aí esses homens Saem Ficam na frente Com Moisés Deus desce E Deus diz E eu descerei E ali falarei contigo E eles vão ouvir E eu vou tirar O Espírito que está sobre ti E vou repartir para eles Porque eles precisam ser cheios Porque eu vou dar responsabilidade Para eles Quando Jesus foi recebido no céu Antes dele subir Ele subiu E os irmãos ficaram olhando Para o céu Os anjos disseram Aos varões daquela cidade Varões galileus O que vocês estão esperando aqui? Este mesmo Jesus Que vocês viram subir Ele há de descer Agora vocês vão para Jerusalém E fiquem lá esperando O revestimento da promessa Que o próprio Jesus falou Eu não vos deixarei órfã Enviarei o Consolador Para que esteja convosco E eles foram para o Senado E começaram a buscar A presença de Deus Começaram com 500 irmãos Aproximadamente 500 E a Bíblia diz Que 380 arrumaram desculpas Cansaram E voltaram para as suas atividades normais E voltaram para as suas atividades normais Mas 120 perseveraram E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes No dia No dia da promessa Houve um som Que encheu toda a casa E aquelas pessoas Que estavam esperando O revestimento Consolador Começaram Mesmo sentados Eu digo para você Por que, pastor? Porque não tem como Algumas pessoas 120 pessoas Ou 500 pessoas Ficarem de joelhos 10 dias Mas eles estavam sentados E a Bíblia diz que estavam todos sentados No cenáculo De repente Desceu Aleluia Desceu a promessa Desceu a unção Desceu o revô E eles receberam a unção Aleluia Eles receberam de Deus Aquilo que ele tinha prometido Olha só Eles estavam sentados E as vezes nós olhamos Para as pessoas Cuidem de mim Deixe o profeta As vezes nós olhamos para as pessoas E dissemos assim Olha Ele não estava dentro de joelhos Ele não está Com o rosto no chão Ele está sentado Mas o seu coração Está quebrado Diante de Deus Quebrantamento Não é apenas fazer igual Fariseu E publicando Dobrar-se E dizer que Olha Eu estou de joelhos E não está orando As vezes está de joelhos E não está conectado Com Deus Não que eu vou incentivar Você estar assentado Não Nada disso Eu vou incentivar você A entender Que Deus não age Conforme nós queremos E achamos que Deus deve agir As vezes nós estamos Com cabeça baixa Assentado no banco De uma igreja E alguém olha para nós E nos julga E diz assim Está sofrendo Está fraco Está desanimado E a pessoa está sendo cheia Do Espírito Santo Aleluia 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 Glória Porque a Bíblia diz que Não tem de pentecostes Vamos todos sentar E o som E o vento Vermelho Que vem e encheu a casa E todos Somam cheios Do Espírito Santo Então nessa noite Se Deus quiser Ele vai encher Todos Que estiverem Perseverando E esperando O Espírito Santo Que Deus vai estar Quando esterem Nesta noite Levantem sua mão E comecem a adorar O Senhor Agora Aleluia 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 Deus Ele precisa De vasos Cheios Deus Precisa De vasos Cheios Quando Deus Chama Samuel Para ele Manecer o vaso Quando aquela mulher Se aproxima De Jesus Com um vaso Para ungir Os pés A cabeça De Jesus Ela se aproxima Com um vaso Cheio Ela quebra o vaso E derrama Daquele Unguento Precioso Sobre a vida Do Senhor Fala de gente Fala de pessoas Que estão Em intimidade Com Deus Que estão vivendo Uma vida De alegria Espiritual Eu ouvi um testemunho De uma pessoa Que estava pregando E contou Esse testemunho De uma mulher Muito pobre E que Quando ela morreu Apenas Algumas irmãs Do circo de oração Estiveram Na sua reunião Fúmida O caixão Que esta irmã Conseguiu ganhar Foi o caixãozinho Daqueles Que vocês conhecem Aquele que é doado A sua sepultura Era um buraco No chão E uma semana antes Tinha morrido Um empresário Muito rico Da cidade E esse empresário Por ter Mais de 20 mil Empregados No seu sepultamento É a passagem Que Jesus falou Do rico do Lázaro Esse Empresário Diz que Helicópteros Passaram por cima Da sua Reunião fúmida No cemitério E lançaram Pétalas de flor E quando Essa irmã Falece Eles vão sepultar ela E essa irmã No hospital Estava sofrendo De uma doença Incurável E na frente Do lado Da cama dela Havia uma senhora Que dizia-se Para ela O teu Deus Se abandonou E ela disse-se Não, meu Deus Não me abandonou E esse Jovem Pregador Foi visitar Esta mulher E aí Ele Perguntou Por que Por que Que a senhora Não tem Não gêmeo Não grita Não reclama E ele Passou Na enfermaria E perguntou Qual era o quadro clínico Desta irmã A enfermeira E disse-se Esta mulher Esta mulher Deve estar sentindo Dores Que no mínimo Ela deveria estar Gritando Pelas dores Que ela está Passando Mas como ela Tinha dito Para aquela Vizinha De quarto Que ela Cria No Deus Que estava servindo E que o Deus Nela Não tinha Abandonado Ela Diz Para si Mesma Eu não Vou Gemer Nesta cama Eu vou Aguentar A dor Que estou Passando Porque através Desta dor Eu vou Ganhar Esta alma Para Jesus Não muitos Dias Aquela irmã Foi embora E aí No cemitério Foi aquelas Irmãs Do circo De oração Cantaram Um hino E quando Eles saem Do cemitério Isso é um testemunho Tá Quando eles estão Saindo do cemitério O coveiro Perguntou Para aquele moço Essa mulher Que foi Seu contada Hoje O que ela era Na sociedade Ah Uma irmã Simples Uma serva De Deus Que Uma enfermidade Morreu Tá Mas ela era Da marinha Não Não era da marinha Por que? O coveiro Porque quando Vocês entraram No cemitério Trazendo o corpo Desta irmã Atrás dela Vinha um exército Todo de branco Todo de branco Aleluia 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 Mas você não viu Não vi Isso aqui Estava cheio Eu pensei que ela fosse da marinha Porque estavam todos fardados de branco Para receber Uma pessoa Que colocou no seu coração De ser uma pessoa cheia de Deus Ao ponto de Quem sabe ranger os dentes De tanta dor Mas dizer para aquela pessoa Que estava querendo escarnecer de Deus Que Deus Nunca Está fora Da nossa vida Há momentos na nossa vida Que nós estamos passando por esse Crivo Até achamos que Deus nos Abandonou, que esqueceu-se de nós E que nós Estamos vazios Fracos, debilitados Que todos nos abandonaram Que ninguém mais gosta de nós Que tudo acabou E nós estamos Totalmente Equivocados Porque a palavra de Deus diz que ainda que a tua mãe Te desamparem Ainda que ela se esqueça do fim Que ela amamenta Deus jamais Deus jamais esquecerá De você Aleluia Eu não vou conseguir Encerrar o que eu tenho Para falar aqui Mas Aleluia Essa mulher Ela se aproxima Eu volto para Essa mulher se aproxima Que antes de Jesus Era a quebra Espírito de Deus O seu vaso Ela unge O Senhor Ela faz o que ela tinha de melhor E alguém no meio da multidão Dos seguidores Dos que se diziam crentes Levante e diz Para que Esse Espírito de desperdício Para que jogar Isso fora Ela estava dando O que tinha de melhor Ela estava com o seu vaso Cheio Ela queria fazer O que ela podia fazer Naquela hora Quando o Maurício falou De que o ladrão Diz Senhor Lembra-te de mim Quando entraram no teu reino Espírito de Deus Esse homem Foi o homem mais feliz Porque ele recebeu Do próprio Jesus A resposta De onde ele estaria Depois da morte Ninguém mais recebeu Essa resposta Quando Ele olha Para o Senhor E diz Senhor Lembra-te de mim Quando entraram no teu reino Jesus diz Senhor Hoje 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 mesmo Estarás comigo No paraíso Espírito de Deus E a oportunidade Era para os dois Se eu perguntar Para você Qual é o ladrão Que merecia a salvação Nenhum dos dois Tem alguém que ousa dizer Que foi da direita Porque ele diz Que da direita Não A Bíblia não diz Nem da direita Nem da esquerda E nem diz Que era melhor Que os dois Estavam sendo condenados Que era ladrão Mas Deus Ele não está Para dizer assim Olha você já foi condenado Pela justiça terrena Você vai para a morte Você pode pagar As suas dívidas Aqui na terra Ser um prisioneiro Uma prisão Perpétua Morreram Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo É uma ordem Imperativa Do Senhor Ele se Irre para Jerusalém Até que do alto Sejais revestido De poder O apóstolo Paulo Em Efésios Capítulo 5 Versículo 18 E não nos embriagueis Não vinha em que a contenda Mas em cheios do Espírito Então o crente Cheio do Espírito Santo Ele tem poder De Deus Para fazer Milagres Sinais Prodígios E maravilhos Por que que a igreja primitiva Crescia De uma maneira Tão maravilhosa Porque ninguém Murmurava de ninguém Porque a Bíblia diz Que eles tinham Tudo por em comum Eles se juntavam Nas sinagogas Nas casas E não tinham Outro assunto A não ser Falar de Deus Falar de Jesus Hoje Nós estamos Com os nossos Vasos trincados A Bíblia diz Que nós Perdemos Às vezes O conteúdo Daquilo que é Tão precioso Que Deus nos dá Porque nós Deixamos De vigiar Nós fomos Cheios do Espírito Santo Quando abraçamos A fé E quando nós Fomos cheios Do Espírito Santo Quando abraçamos A fé Nós não poderíamos Perder isso Por mais nada Desse mundo Nós não deveríamos Esfriar a nossa fé Por nada Pastor Mas hoje Eu não falei Mistério Hoje eu não chorei Mas você tem que estar Cheio de Deus Cheio do Espírito Santo Não é sempre Que você vai estar Falando Em mistério Nós vivemos Entre desertos E montes Hoje nós estamos No deserto Amanhã nós estamos Em montes Hoje nós estamos Chorando Amanhã nós estamos Cantando A vida A vida do crente É desta forma Ninguém Cheio Cheio Ser cheio De Espírito Santo É fazer o que Está escrito lá Em Atos dos Apóstolos No capítulo 13 E o versículo 2 O versículo que eu não achava E pedi para o irmão Me ajudar E ele me ajudou A achar Quando O Espírito Santo Através De uma ação Maravilhosa Ele disse Apartai-me Saulo E Barnabé Pastor Então Deus Ele ainda Continua Fazendo a sua obra Através do Espírito Santo Continua Mas as coisas Não estão difíceis Hoje Continua difícil Vai ser mais difícil Porque as pessoas Não dão mais ouvido A voz de Deus A Bíblia diz No versículo 2 E servindo eles Ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé E salvo o pau Para a obra Que eu vos tenho chamado Aí você pergunta Mas o que que eu vim fazer Na igreja Aí você vai lá Para Romanos Capítulo 12 E o versículo 1 O que que Deus Quer com você Na igreja Você sabe Vamos ler A Bíblia diz assim Ó Robo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresentei O vosso O vosso corpo Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Qual é a vontade De Deus Para a minha vida Você pergunta Para você Qual é a vontade De Deus Na minha vida Será que a vontade De Deus Na minha vida É que eu seja Um crente Cheio do Espírito Santo Logicamente Será que a vontade De Deus É que eu seja Uma mulher Cheio do Espírito Santo Logicamente Que sim Será que a vontade De Deus É que eu perca A salvação Não A Bíblia diz Que Deus Não tem prazer Na morte Aqueles que Não conhecem O Evangelho Se você está aqui Nesta noite É porque Deus Por sua infinita Misericórdia Com a obra Salvífica Na cruz do Calvário Te resgatou E esse resgate É preço de sangue É precioso E Ele quer Nesta noite Fazer com que Eu e você Venhamos estar Sempre cheio Da sua glória A carreira cristã Os obstáculos Que nós passamos Faz muitas vezes Nós Pensarmos em parar Desistir Eu creio que o Moisés Eu volto lá Para o Números Eu creio que o Moisés Maltaia Ele estava com uma carga Tão pesada Nos ombros Que ele Ele levaria sozinho Mas Deus Deus olhou e Até o reto Eu vou trazer Essas palavras Não para mim Mas me escute O culto que ensina É para nós Estarmos aqui Principalmente Líderes de departamento E você Que faz parte Desse departamento Nenhum líder Quero se Tchau 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 Tchau